Estão abertas até o dia 11 de maio as inscrições para o edital de coprodução Brasil-Argentina 2015, promovido pela Ancine em parceria com o Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais do país vizinho. Os investimentos serão de um milhão de dólares em quatro projetos de longa-metragem ficção, documentário ou animação. Os interessados devem encaminhar os projetos para o endereço do Escritório Central da Ancine, no Rio de Janeiro. Saiba mais em ansine.gov.br.